Na humildade eu sigo o meu caminho, quem tem Deus nunca está sozinho Neuroticamente bolado, mandando pesado é o Adrianinho 03 é o DDD, nós tamo ao tempão na pista Então mantenha o respeito que se é baixada Santista, santo, som e sente praia grande Cubatão e Guarujá, o lema no morro, favela E as pontas é somar, dividir, multiplicar É paz, justiça, liberdade, igualdade, união Um salve pros da antiga e da nova geração Saudade dos que se foram parar, nunca mais voltar E os que se encontram privado, fé que a Lily vai cantar O microfone é minha arma, a rima é minha munição Sua mente é meu alvo, escuta e pega a visão Segura o refrão, se liga vacilão Manda quem pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo E se bater de frente, tu vai levar prejuízo Não desacredita, se tenta se complica É o bonde dos cria, só relíquia das relíquias Manda quem pode, obedece quem tem juízo E se bater de frente, tu vai levar prejuízo Não desacredita, se tenta se complica É o bonde dos cria, só relíquia das relíquias Fica das relíquias Fica das relíquias Fica das relíquias